Aleluia! Tem um azul, mas acho que dá pra dar um passinho aqui, isso. Dois azuis agora. Tô até bicho aí, Dani. Vou trazer o outro. O outro segue, viu? Então foca mais um maguinho. Mas o outro são cinco, viu? Puta merda. É, são vários não. O outro é bom ir sempre seguindo e não focar nele. Sacou que é o povo e vai matando. Acho que nós vamos descer aqui, tá? Em vez de ir reto. Pra direita ali. Vai mandar. Peraí, tinha só esses bichos chegarem aqui, ó. Que paciente ali, ó. Minuto! Bicho pra caraique. Bicho pra dedéu, né? Vamos pra lá? Pode. Pode. Fala tranquilo se a gente quiser, viu? Não cuidado pra dar. Ficou? Vamos embora. Vamos descer lá que tem muito bicho, cara. Nossa. Para no meio aqui, ó. Ainda não. Ainda não. Só com o amarelo, hein? Uh, tá travado. É só fazer alto aqui lá? É só fazer alto aqui lá, gente? Que porra é isso? Tem um amarelo aí, viu, Bada? Não sei se você viu. Ahn. Tá ali, né? Na situação eu não vi muita coisa, né? Aquele carinha azul lá, ele é conexão de vida, viu? Bom. Pois é, mas o... Vamos deixar pro povo matar. Sim, sim. Nossa, mano. Onde o amarelo tá? Tá muito difícil ver. Mas o bicho aí não. Tá bom. Tá bom. Cunhado. Pô, acho que a gente vai descer ali. Deixa eu ver. É, é pra descer pra passar de fase. Vamos dar uma olhada aí. Desce lá porque tem um azul aqui embaixo com bastante bicho. Onde? Porra que é embaixo? Pra cá. Hum, é pior que aqui passa mesmo, cara. É, aqui passa. É porque tem um elite. Vamos limpar. Tem um elite lá na outra ponta também. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Olha lá. Mas é azul. É azul. É ver se não tem altar, velho. Então, é altar mesmo. Qual altar que tem lá? Deve que tem um altar aqui, cara. Deixa eu ver. Não, não tem não. Mas tem bastante bicho, cara. Tem muito bichão lá. Olha o tanto de barco desse bicho. Calma. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Traz os azuis tudo lá, viu, Dani? Beleza. Nossa senhora, mas vocês já quase regaçaram o azul aqui, ué? Tem mais um azul aqui, hein? É. Pode parar nessa esquina aí. É. Olha, tem muito bicho aqui ainda, cara. Uh, tem sim. Dá pra shield. Vou levar aí. Tá. Agora dá pra ficar uns dois pra escutar o do baralho. Ó, o amarelo tá chegando ali, viu? Caralho, já são. Pega lá o... Vou lá. Acho que somente aquele outro tava quase morrendo de conexão de vida. Ele morreu? Morreu. Aquilo lá já morreu já. Beleza. Beleza. Ó, a caveirinha azul, ô Marco, vocês mataram uma delas? Qual delas? A de baixo? É? Eu não lembro não, Dani. Foi um fogo com pouca vida. Vai matar mesmo. Eu já tô vendo duas aqui, eu vou lá dar uma olhada lá. Eu vou lá dar uma olhada se tem mais um lá embaixo, cara. Eu tô vendo só as duas caverninhas. Ai. Não. Tem uma caverninha cheia aqui, velho. Então mata só o maginho e vambora. É. A não ser que for dar o cooldown, né? Isso aí. Não, não sei se compensa não. O maginho tem um e meio, sacou? É. O maginho tem um com metade e outro morrendo, então não compensa muito. Eu vou pegar essa aí, vamo ver. Ah, vambora. Bora, 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 bora. Você usou o bagulho agora, né, Bada? Acabou de usar. Ah, então... Vambora. Esse aí tá cheio, cara. Tem bicho, saca? Fica ruim, faz em boa. Fazer boa, faz em boa. Ó, tem lead aqui, azul. Dá pra carregar, vambora, vamo pra barra. Ah, pode parar aqui já. Pode parar aqui já. Porque esses negócios aí atrapalham muito. Ó, tem uma mãe do amarelo aqui embaixo. Tem uma puxida aqui. Por ser pra ele não ser coisa. Puxa lá, Dani, que eu tô com o da off. Pera aí. Tá vendo aí? Ele já tá ali, Bada. Tá. Foi toxic, boa. É, lembrando que o azul e a conexão de vida, eu acho que não compensa o Bada gastar com ele. Também acho. Consegui batendo ou coisa, ele tomou. Eu acho engraçado, os puxos maiores parece que eles ocupam menos espaço. Dá explosão. É só uma coisa meio viagem. Oh, pode vir pra cá, viu, ó. Mandando. Os bichos aqui são ruins de barra, hein. Só não. Ó, os gordinhos, ó. É só os gordinhos. Ah, os bichos aqui tão bons. Pode ficar tranquilo. Também é bom. Pelo menos os gordinhos vão matar a gente, mas tá bom. Os azuis vieram, Dani. Duas que viram. Ah, não, mano. O gordinho me matou. Olha onde eu tô, cara. Matei o cooldown, velho. Ah, meu Deus do céu, cara. É muito azar, meu Deus. Opa, tem power e tem um elite aqui, viu. E muito bicho. Nossa, mano. Mas você já tinha executado... Já usado? Acabei de usar, cara. Pulei pra trás, usei. O gordinho explodiu. O gordinho explodiu. Não vai acontecer. Tem um... Vai morrer, né? Ali, ó. Morreu. Desce esse amarelo então, Marcos. Aí, com... Não, com power. Tem power que você mata os dois, velho. Não quer? Tá. Não, na realidade vai ter três elites aqui, cara. Cadê o outro? Ali embaixo. Do lado do pilar. Pega aí. Não, é. Pega pro que eu vou gerar globo aí. Pode pegar já então? Ah, o cara tá na mão já ainda? Não. É, o cara tá ali na ponta. Não, o cara tá ali também já. Tá ali. Então eu vou pegar, ó. Peguei. É isso? Ah, morri. Queimei o cooldown, morri de novo desse gordo, caramba. Ai, meu Deus do céu. Mas relaxa, tem... Power cooldown. Nossa senhora. Tem umas coisas e vai me juntar. Vai. Não dá pra entender não. Tem outro elite ali embaixo, cara. Não puxa não. Puxa não. É, não tô querendo puxar não, mas eu acho que... Tem muito gelo ainda. Não tem como carregar ele não. É. Ah, mano. Nossa. Eu desgostei. A pena tava feita, cara. Toma... Ainda dá. Não dá jeito. Pô, mano. Tem muito bicho ali, cara. Aí no outro lado ali ainda. Vai puxando. Vai puxando. Morri de novo, cara. Tô com medo de usar o cooldown, velho. Tá ridículo isso aqui. Tem um. Tem um. Tá o outro. Vê esses bicho aqui morrendo. Tem mais branco um pouco aqui não? Tem. Tem. Tá chegando, tão chegando. É fácil. É. É que tem um outro amarelo lá. É melhor... Peraí. Segura aí que eu dá pra trazer mais aqui. Dá, dá. Demorador pra você. Ah, cê tá sem. Aí. Cê tá. Agora cê tá com. Ai. Tomara que o cara não venha aqui atrás, mano. Tá insano aqui, viu? Cuidado o barato. Cê tá com medo. Morreu um... Morreu um... To acelar todo. E aí? Foi. Mandar? É, tá um podo. Eu acho que vale a pena a gente ir pra trás aqui, viu? Voltando. Mata todos aí, né? Então risco. Ó. Aqui, vem pra cá, vem pra cá. Aqui ó. Dani. Oi. Procura... Não tá pra baixo, não tá pra baixo. Procura outra vez. Tá, peraí. Deixa eu só dar o ignorador em vocês Vou rodar o mapa todo agora Vai pra baixo, tá mandado, porque vai pro cá Tá, já era Não é o dos biossos mais difíceis, mas toma cuidado com os bichos que vai explodir, tá? Nossa aqui é de xarope Tá óculos ainda Ó, deu óculos Não, fica aí Não, não pode perder o cooldown pra fazer isso não Agora já não deu, tá vendo? Provavelmente não conseguiu matar o cooldown É que eu acho que eles estavam congelados mesmo falei, sacou? Aí eles vão ficar parados, mas vão explodir Pois é, aí você matou provavelmente em vez de eles explodirem O óculos Vou pro calitinho Tá bom, com mais uma mata A preta tá feita Olha a galera me lagando, marcou Nossa, a galera tá me lagando, você diga? Você acredita que eles estão me lagando? Tá lagando, Dani? Não Parece que eu vou trocar a internação É condição, cara, galera, eu estou usando internet agora Quase, eu deixo melhor a cabeça Tá bem, Dani? Ó, tá Tá, tá Tchau 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 Tchau